Olá, o ministro Og Fernandes suspendeu a tramitação de processo na Justiça de Minas Gerais, no qual o Ministério Público pede a intervenção judicial na fundação responsável por reparação socioambiental em Mariana, após a tragédia causada pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015. Segundo o processo, o juízo federal instaurou incidente processual para averiguar eventuais falhas nos trabalhos da entidade. Em paralelo, devido à denúncia sobre desvio de finalidade da instituição, o Ministério Público do Estado ajuizou na Justiça Estadual a ação civil pública pedindo a intervenção judicial na fundação. Caracterizado o conflito de competência no STJ, o relator considerou prudente a suspensão da ação civil pública e a designação da Justiça Federal para apreciar medidas urgentes até o julgamento do mérito. E os ministros da segunda turma entenderam que a contratação temporária de enfermeiros durante a pandemia da Covid-19, determinada por decisão judicial, não caracteriza preterição ilegal e arbitrária. Por isso, não gera direito de nomeação aos candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. O entendimento foi fixado ao negar recurso em mandado de segurança, no qual três candidatos aprovados em concurso para enfermeiro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, buscavam o reconhecimento do direito à nomeação. O relator do recurso, o ministro Mauro Campo Belmarx, destacou que o entendimento do STJ é de que a existência de contratação temporária não significa por si só a preterição do aprovado em concurso público, sendo necessária demonstração de alguma arbitrariedade ou ilegalidade. E em outro julgamento no STJ, o desembargador convocado, Olindo Menezes, deferiu liminar em habeas corpus para suspender o inquérito policial aberto por determinação do Ministério da Justiça contra uma médica acusada de ofender o presidente Jair Bolsonaro por meio de redes sociais, com mensagem sobre a facada que ele sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. De acordo com o desembargador convocado, não há evidências de que a médica tenha pretendido ofender a honra do presidente, pois a publicação trazia uma expressão que ele classificou como inadequada, inoportuna e infeliz, mas que à primeira vista não basta para servir de fundamento a uma acusação criminal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto